Mano, você chega nas falésias da Praia do Gunga. É assim, pro lado esquerdo é o mar, pro lado direito é as falésias. E você não sabe pra onde você olha porque você não sabe qual que é mais bonito, sério. Olá, eu sou a Carol Serini e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial e muito gostoso. Pra quem não conhece, esse é o sotaque de um alagoano e que inclusive vai ajudar você noiva que pretende fazer a tão esperada lua de mel e se decidir de uma vez por todas aqui no Brasil. De acordo com pedidos no Instagram e no Facebook, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência em Alagoas, lá em Maceió, junto com outra apaixonada por lá, além das mil dicas que separamos pra você. E se você que estiver me assistindo agora gostar de conteúdos como esses, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e ativar as notificações aqui no sininho abaixo, porque quem tá inscrito, assiste sempre primeiro. E pra você que gosta de inspirações relacionadas a esse universo do casamento, corre lá no meu Instagram que tá cheio de dicas e inspirações pra você. E pra me ajudar com todo esse assunto, ninguém melhor do que uma pessoa apaixonada por lá, diga-se de passagem enlouquecida, que é a Carol! Outra Carol, uma amiga muito querida e que se bobear, adoraria estar em Maceió todos os meses. Não, mas claro, não que eu não quisesse, né? Na verdade eu queria contar pra vocês que chegamos aqui em Maceió, ô terra boa, pra gravar esse vídeo exclusivamente pra vocês. Seria muito bom se fosse verdade. Só que não, né? Só que não, né gente? Então, vamos ao que interessa. Não estamos em Maceió, mas temos dicas pra isso. Falei um monte de coisa a mais, não precisa. Não, ficou bom, ótimo! Pois é, infelizmente não estamos em Maceió, mas de acordo com a nossa experiência, de acordo com tudo que a gente viveu lá, a gente separou dicas incríveis pra vocês, além dos itens... É fundamentais? Indispensáveis? Além de alguns itens que não devem faltar em sua bagagem. Chega de falação? Bora! Bora! Bora lá, pras dicas! Dica número 1, os passeios, os passeios de Maceió. Passeios, Carol? Quero! Ah, gente, é um amor. Um dos primeiros passeios, né? Acho que até a gente dividiu entre a gente. A Carol foi primeiro pra Maceió, gente. Depois que nós fomos, ela me mandou uma listagem de tudo que ela fez. E ela me passou as dicas com tudo que ela fez. E eu repeti tudo igual, porque realmente foi fantástico. E acho que o passeio, né? Vamos falar aí do número 1, que tem que fazer. Quem for pra lá tem que ir. É um passeio triplo. São três praias que a gente vai pro francês. Praia do Gunga e Barra de São Miguel. E Barra de São Miguel. É só o contrário, né? Vamos lá, com toda sinceridade. Praia do francês. Não vai ter nada assim, nossa, que diferente, blá blá blá. Então, é até por isso que eu acho que eles fazem um passeio lá, eles fazem uma pausa de 15 minutos. Você desce da van, curte, tira foto, que é bonita, é legal, mas não tem muita atração. E ali... É rapidinho, né? É rápido, é rápido. A francês é rápida. E justamente por isso, nem tem muito o que fazer. Então, continua a viagem e a gente para na praia Barra de São Miguel. Barra de São Miguel. Gente, lá sim é maravilhoso. E tem um passeio também sensacional, que é... Que também não tem muita coisa pra fazer lá, né? Também não. Exclusivamente, assim, na praia. A gente chega na Barra, não tem muita coisa pra fazer. Mas, tem um passeio que a gente sai de lá, né? Que, na verdade, a gente pode ir pra... Da Barra de São Miguel, a gente pode ir pra Praia do Gunga, de velho, de carro, independente do que vocês tiverem, ou com um passeio por dentro, né? É, é um barquinho que você pega. Você lembra o preço desse barquinho? Eu acho que ele... 20 reais por pessoa? É, ou um pouquinho mais. Eu não lembro direito, assim, certinho. Vale ressaltar, gente, que sobre valores, né? A gente pegou aqui uma média do que a gente passou, só que depende muito do tempo do ano, né? Depende muito do mês que vocês irão. É. A Carol foi em pleno verãozão, tal, e eu já fui, tipo, na metade do ano. Fui em agosto. Então, eu acho que eu peguei uns preços um pouquinho mais baixos. Pode ser por isso, exato. Então, esse barquinho, o que que ele é bacana? Ele vai sair da Barra de São Miguel e, gente, é maravilhoso, porque ele vai passando, é uma paisagem maravilhosa e ele para numa piscina natural, você alimenta os peixes, é fantástico. É muito legal. É fantástico. E aí, ele vai parar num bar molhado, que é isso. Nossa, bar molhado. É um bar no meio do mar, só que a maré é baixa. Isso é meio louco lá, pra gente que tá acostumado aqui. E aí, você senta. É nada de Guarujá, né, gente? E aí, você senta, pede uma caipirinha, pede o que quiser, um suco. O garçom vem na água, assim. Gente, é fantástico. É fantástico. Levando só água de coco. E aí, depois de um tempo, uma meia horinha nesse bar, continua no barquinho e aí sim, ele chega na Praia do Gunga. A tão famosa, né? Tão famosa, sim, sim. Lá na Praia do Gunga, tem uma atração muito bacana, que sempre foi um sonho meu e eu nunca tinha feito, que é andar de quadriciclo. Fantástico. Fantástico. E aí, façam. Sério, sério. Façam. O que eu fiz? Foi eu e meu namorado, Gustavo. E aí, na ida, ele foi pilotando o quadriciclo e na volta eu voltei. Então, foi ótimo. Eu também fiz isso. É, que é sensacional. Daí, todo mundo aproveita e também, fora que cansa o dedo ficar acelerando aquilo, então a gente dá uma revisada. O acelerador é no dedo, então, imagina. E é duro, né? Você sai assim depois. E é meio duro até, gente. É duro mesmo. Não é hidráulico, né? É um quadriciclo durinho, então vale super a pena. Ai, mas eu não sei dirigir. Ai, Carol, mas eu não sei dirigir. Gente, é a coisa mais fácil do mundo. Sério. É mais fácil que andar de bicicleta. É. E aí, o que é bacana? Onde ele vai te levar? Saindo da Praia do Gunga. O caminho dele já é sensacional, porque é tudo de areia, então você vai pulando o caminho inteiro, é bem bacana. A imagem, né? A paisagem do caminho é sensacional. Não, é uma pausa pra paisagem, gente. É coqueiro. Pausa pra paisagem. É coqueiro. É que eu amo essa combinação, coqueiro e aquele céu azul. Então... E o mar meio verde, meio azul, meio... É, 50 tons de azul. 50 tons de azul. E aí, o quadriciclo, ele vai te levar pras falésias, a famosa falésias do Gunga, a Praia do Gunga. E aí, quando você chegar, você não sabe pra onde olhar, porque do lado esquerdo tem um mar maravilhoso, com um céu maravilhoso, com tudo maravilhoso. E do lado direito é a falésia, que é toda colorida, maravilhosa. Enfim, é uma mistura de paisagem, de beleza que... façam, de novo. Num super resumo, vale a pena, né? Sem dúvida alguma. Super. É, até vamos falar de valores desse passeio, né? Sim. Entre 20 e 30 reais. Boa. Ah, a gente pegou algumas referências. Peraí, vamos ver. Esse aqui não tem o preço. É, eu fiz pergentino, inclusive, já fica aqui uma dica pra quem procura empresa pra fazer os passeios. Depois a gente vai falar sobre van e sobre carro. Mas pra quem procura, o pergentino foi uma... a gente teve uma experiência ótima com eles e nós pagamos em agosto, lembrando que em agosto de 2017 desse ano, nós pagamos 25 reais por pessoa. A ida, todos os passeios e a volta. Então, esse é o valor da van pra te levar nesses locais. Aí, claro, vai chegar lá, você vai comprar o passeio do barquinho à parte e o passeio do quadriciclo à parte também. Mas, gente, compensa tudo e não é nada exorbitante. Nada que seja nossa. Ainda mais pela experiência. Sim, entendo. Continuando até na dica número 1, falando sobre os passeios, né? Outro que a gente elegeu aí, um dos fundamentais que você tem que fazer é o passeio para Maragogi. O famoso... É, chama Piscinas Naturais? É, é Piscinas Naturais e ela é famosa pelo Caribe Brasileiro, né? O Caribe Brasileiro. E, ai, gente, Maragogi. Ai, Maragogi é fantástico. Maragogi a gente, é também, né? Sobre preço, é baratinho. Maragogi em agosto. Nós pagamos 35 reais. O passeio até lá. Então, assim, lembrando, saindo de Maceió e indo para Maragogi. Isso dá por volta de uma hora e quarenta. Por aí. Por aí. É um passeio que sai mais cedo, né? É um passeio que sai cedo para aproveitar. Para a gente aproveitar o dia. E, lembrando que, assim, eu acho que assim que chegar em Maceió, uma coisa importante a se fazer é procurar essas agências de viagem. Tem por toda a orla da praia. Por quê? Tem dias certos para você conhecer as praias. Principalmente Maragogi, porque tem questão de maré, bababá, porque são piscinas, né? São piscinas naturais. Então, se a maré encher, dependendo do dia, você não vai. Muito bom ponto. Maré. Maré, lá vocês têm que saber sobre a maré, porque muita gente vai querendo conhecer Maragogi e está num momento de maré alta e ninguém consegue fazer o passeio para Maragogi, que tem o lance da numeração da maré, que ela tem que estar abaixo de seis, não é? Ah, entendi assim. Uma coisa assim. Tem que estar abaixo de seis para a gente conseguir aproveitar. Enfim, passeio. Mas, em resumo, Maragogi é aquela coisa. Vai chegar da van, vai pegar um barquinho gostoso também. Normalmente, a gente já deixa um almoço num restaurante já reservado para chegar e já ficar tudo pronto, tudo certo. E vai passear de barco, chegar nessas piscinas e aí tem mergulho. Exatamente. Aquela coisa deliciosa. Você não fez mergulho, né? Não, mergulho não. Eu acabei fazendo, a gente fez aquele mergulho de cilindro, super legal. Putz, vale muito a pena, né? Porque a gente vê uns peixes que a gente não vê na beiradinha e tudo mais. É lindo. Aqueles peixes azuis, verdes. A coisa mais linda. Maragogi, super vale. Super. Super vale. Mais um passeio fundamental que a gente elegeu aqui que tem que ser visitado. Essa cidade tem que ir, gente. A gente costuma dizer que quem não vai para lá não foi para o Maceió. Exatamente. Para mim, para mim e para o Gustavo. Para o meu marido também. Ela é aquele lugar que se a gente voltar para o Maceió, a gente tem que ir lá. Tem que ir lá. É o número um. Top. Acredita, tem até de Maragogi. Desculpa. Boa, boa. Top. Eu também acho. Mil vezes Maragogi. É. Mas tem que ir para Maragogi, lembra? É São Miguel dos Milagres. São Miguel dos Milagres. São Miguel dos Milagres. Eu sei. São Miguel dos Milagres. Não inventaram a palavra para São Miguel dos Milagres, gente. Lá, coisa muito bacana de São Miguel. Mesma coisa. Vamos de van. Vai chegar na van, blá, blá, blá. São Miguel, eles até avisam isso. Gente, aqui não tem luxo. Só que assim, você vai chegar lá. É assim, ó. É a natureza. A natureza vai falar por si. Nem precisa de luxo. É tudo limpinho. E pronto, acabou. A gente só pega o celular porque a gente fica vislumbrado com o cenário e você quer tirar foto. Porque se não fosse lanche de foto e tudo mais, você nem pegaria celular lá de tão fantástico. E aí, São Miguel, o que a gente fez? Ah, passei. Também dica do nosso motorista da van. Porque isso é muito bacana, a gente já vai falar, né? Conta muito. A gente chegou e pegou um bug, que também era o meu sonho de andar e nunca tinha andado. Fantástico. Enfim. E aí, a gente fez esse passeio então de bug, o que é muito bacana, porque ele vai te... É quase um city tour, né? Ele vai te apresentando, passa em igrejinha. Vai de tua cidade. É, mostra o tamanho do correio, do banco, que é tudo desse tamanho. Uma fonte onde a pessoa pega água potável, lembra disso? É. Ela vai com garrafa. Muito bacana. Ah, fora que ele te leva para um visual maravilhoso de todas as praias. Ele sobe lá, enfim. E aí, ele vai, ele continua a viagem, né? O passeio de bug, parando em algumas praias. E aí, é a praia do Patacho e eu não lembro a outra. Coqueirinho da Graze. Coqueirinho da Graze. Mas qual que é a outra? É Patacho e... Laje. Praia de Laje. Ficou conhecida por isso, aquele coqueiro meio na horizontal, assim que... Ela tirou foto e tal. Ah, gente, mas também não... As fotos ficam maravilhosas, né? Aquele coqueiro, mas também... Eu fiz foto com o coqueirinho da Graze. Também fiz com... Óbvio. Então, prepara que você também vai fazer. Não vai se achar uma ridícula, não, porque... Ah, e um ponto que eu achei da Praia do Patacho. O que é difícil falar, mas que eu não tinha visto um tom de azul daquele. Verdade. Mesmo em Maragogi, em outras praias que já são maravilhosas, mas a Praia do Patacho tinha um azul que foi pintado à mão. Não tem o que falar. Então, isso é muito bacana também. Ela é maravilhosa. Depois do Patacho? Depois do Patacho é Laje e Patacho, né? Laje primeiro. A Praia de Laje é mais ou menos isso também? Tranquila. É lance da paisagem. Isso. Vai, tira foto e tudo mais. Fica um pouquinho, né? Não fica nem tanto tempo. É, a da Laje eles ficam um pouquinho, já segue viagem pra do Patacho e lá... Que fica um pouquinho mais. Fica mais. E aí, volta tudo, gente. Volta de bug. E o meu bug, o meu bugueiro era super gente boa, então ele colocava o som no último. A gente vinha cantando, super animado. É sensacional. Sensacional. Até uma coisa que o nosso bugueiro, que o bugueiro que a gente pegou, falou foi que a gente viaja, as nossas férias é no lugar que ele mora. Que a gente geralmente nas férias, o que a gente faz? A gente vai pro paraíso e tal. E ele falou que ele mora no paraíso. Eu falei, ah, legal, valeu. Coloca aí um tchim na cara. E aí, gente, voltando desse passeio de bugue, volta lá pra São Miguel dos Milagres, que foi da onde o bugue saiu. E fica o tempo todo, fica a tarde toda lá curtindo. É uma praia maravilhosa também, né? Inclusive. Cordaria. É, inclusive tem aquelas redinhas que são conhecidas em Geri, Geri Coaquara. Lá tem também. Que vai sair vídeo de Geri! Vai, vai. Quando a gente for, né? Aí é verdade, aí a gente vai mesmo. Fazer lá. Fazer lá. Justo. É, essas redinhas são fantásticas. Quando eu fui, gente, quando eu e meu marido fomos, não sei se não era a época e tudo mais, não tinha as redinhas. Mas os bugueiros explicaram pra gente que não tinha porque não era alta temporada e tudo mais, mas ele explicou pra gente porque não tinha. Mas é isso, São Miguel dos Milagres, vão. Ah, e um parênteses, super legal um parênteses. Tem que falar desse parênteses, gente. Que parênteses? Do Fernandinha. Ah, verdade. Só um parênteses. Em São Miguel dos Milagres foi onde o Tiaguinho e a Fernanda Souza construíram uma capelinha, não é uma igrejinha? Uma capelinha. Uma capelinha. Eles construíram uma capelinha linda só pro casamento deles. Sem palavras. Então a dica um aí foi sobre todos os passeios que a gente fez, que a gente elegeu como os principais. Claro, gente, lembrando que é de acordo com o que a gente viveu, de acordo com a nossa experiência. Então a dica número um foi com todos esses passeios que você deve fazer quando for pra lá. E a dica número dois é... O que você achou disso, por sinal? Fantástico. Diz o quê? E a dica número dois é fazer os passeios de van. Muita gente questiona, até me perguntaram em uma das fotos lá, se vale a pena alugar carro ou vale a pena fazer os passeios de van. O que você acha, Carol? Então, dois pontos. A gente fez cotação pra alugar carro, sai mais caro. Então a van já tá em vantagem aí. Um outro ponto que pelo menos eu, eu sei que você, a gente gosta disso, é conhecer um pouco a cidade que a gente tá. E no carro a gente não tem essa possibilidade, né? Você fica ali naquele bundinho, naquela bolha. Ok, pode ser mais cômodo, você vai e volta a hora que quiser. Então por isso tem que colocar na balança. Mas, gente... Mas quem dirige também a van, gente, vai falando tudo, porque eles são alagoanos, eles são de lá. Eles são demais, eles são simpáticos, eles são do bem, eles querem explicar tudo. Então acaba virando, até chegar na praia, vira um city tour, cultura, sabe? Você aprende muito da onde você tá passeando. Eu gosto disso, então eu super recomendo o van, se eu voltar eu vou de van de novo. Perfeito. Então super particular, mas fica aqui nossa avaliação aí, tipo 10 pra van. Então a gente prefere van do que carro. Ah, e uma coisa bacana é que em Maceió já tem Uber. Então pras coisinhas... Acabou, gente. Ali um passeio na orla. Exato, que é a nossa dica número 3. E a dica número 3 é passeiem à noite. Gente, fala do centrinho, aquela coisa da noite. Delícia, delícia. A temperatura. Aquele calçadão cheio de gente, passeando. Fantástico. Que é onde entra o Uber. Maceió já tem Uber. Então é muito bacana, se a gente precisava ir ao banco, ao mercado, sei lá, essas coisinhas assim, a gente pegava Uber, sucesso também. Fora que o sotaque deles, gente, é sensacional. E eles são muito simpáticos, então vale muito a pena por tudo, pela experiência. E agora os itens. Aqueles itens indispensáveis e que não de forma alguma podem faltar na sua bagagem pra Maceió. E o item número 1, gente. Protetor solar, gente. Claro, você pode falar, ai Carol, mas todo mundo que vai pra praia leva protetor solar. Tipo a VAR, né? Mas lá, o protetor solar tem que ser fator mil. Tem que ser mil, meu. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Sabe por quê, gente? Isso é sério. Quando vocês chegarem no aeroporto de Maceió, eles falam, bem-vindo, vocês chegaram no Maceió, toma aqui o seu sol, cuida dele, que esse é pra você. Você vai ficar com ele. É como se fosse individual mesmo. É individual, é real. Aí você fica com o seu solzinho por aqui, ó. E é só seu, aquela coisa. Por isso tem que ser protetor fator mil. Mas, gente, sério, eu brinco porque eu fui final de fevereiro, começo de março. Então, assim, tava só um pouquinho quente, um pouquinho, um pouquinho. Aqui, então, assim, eu cheguei lá, acostumada com as praias daqui, né? Passei protetor e falei, tá tranquilo. Só que não tá, não tava. Passei muito mais, né? Precisa, precisa. Então, assim, o que eu aprendi lá? Até que pode entrar nos itens indispensáveis aí. Sim, super. Além de, ou uma roupa com, uma roupa comprida mesmo, mas de preferência com aquelas proteções lá, UV, UVA, UVB, isso aí. Todas as uvas. Isso. Coloca a uva aí no meio, porque precisa. Ou, ai, não tem uma blusa, alguma coisa com essa proteção, pelo menos uma roupa mesmo, manga comprida. Porque eu sofri demais. Eu, por exemplo, fiz um passeio, quer dizer, todos os meus passeios. Foi tipo assim. E não dá, não dá. E a gente tá falando de saúde também, né? Por mais que a gente passe protetor, né? Não, isso é queima. Muito protetor e várias vezes ao dia, mas o sol, igual eu falei, você ganha no aeroporto um pra você. Então, é surreal. Boa. E o chapéu já era. Primeira aceleradinha, o chapéu vai. Então, a viseira é legal que ela prende melhor e vai estar protegendo, que é indispensável. junto com o óculos, né? Que já protege ali o rosto todo. E o item número dois, que já engloba algumas coisinhas, são acessórios pra tirar fotos, gente. Tem que ter, né? Tem, super. Tem que ter. Inclusive esse. Esse foi um achado. Polvo, né? Acho que dá pra saber. Ele, acho que a melhor definição pra ele é tipo, ele é um fotógrafo particular. Por que que eu brinco que ele é um fotógrafo particular? Porque se você for ver as fotos que ele faz, porque você consegue enganchar isso aqui em qualquer coisa, em qualquer coisa, dá pra colocar assim. Então, se você for ver a foto que ele faz, parece que a pessoa levou um fotógrafo junto na praia pra ficar tirando e ela tá lá sozinha. E junto com ele, o que é indispensável também, infelizmente eu e o Gu, a gente só comprou no último dia de passeio. A gente tava em Maragogi, não, estávamos em São Miguel dos Milagres. Foi esse acessório, ele é uma capa pra celular. Cava protetora. Isso, a prova d'água. Então a gente coloca o celular. Porque lá, né, gente, as águas são cristalinas, é tudo transparente. Então tirar foto embaixo d'água é sucesso. Pra quem não tem GoPro, né? Não só tirar. A gente ligou pro meu irmão e pra minha cunhada. A gente estava no mar. No mar. A maré tava baixa, a gente andou, 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 andou. Resolvemos sentar. E aí a gente pegou e fizemos uma ligação de vídeo. Eles atenderam. Quando a gente mostrou, eles não acreditaram. Então é muito bacana. Não só pras fotos, mas até pra fazer uma coisinha dessa. E elimina também GoPro, né? Essa coisa de GoPro. Sim. Ó, câmera um pouco mais cara e tal. Coloca seu celular. Tem muita gente que tem medo, né? 15, 20 reais. Funciona. Funciona. E a gente vai fazer o teste pra vocês agora. Não molha. É sucesso, gente. Sucesso. Pode colocar embaixo do mar. Tcharam. Celular seco. E mais um item fundamental aí pra você levar, que a gente costuma, né? Tem gente que leva também pras praias aqui, enfim. É porque lá, gente, realmente é muito quente. E a gente não trouxe nenhuma aqui nossa. A gente não trouxe nem o da Carol e nem o meu. Mas a gente tem uns borrifadores, sabe? Borrifadorzinho de água. Borrifadorzinho. Você colocou água natural? Sim. Água doce, sabe? Borrifador de água doce. A gente sente falta disso lá. É muito quente. Ajuda, né? Ajuda, super. Tá na praia, tá lá na areia. Faz assim, pronto. Já dá uma aliviada naquela pele que fica grudando e tá tudo certo. Claro, né? Além do mar e tudo mais. Mas o mar, lembrando que é água salgada e a gente fica colando. Então aquele borrifadorzinho é indispensável. Delícia. Enfim, essas foram as nossas dicas de acordo com a nossa experiência de tudo que a gente passou por lá. Claro que se a gente pudesse e se a gente tivesse tempo, né? A gente acho que falaria de Maceió o dia todo. Todo. O dia todo, sem dúvida. E esse vídeo, com certeza, daria mais de 20 horas, sei lá, de tudo que a gente tem, né? De tudo, de tanto assunto que a gente tem pra falar de lá. Mas essas são as dicas que a gente achou mais relevante e os itens que são indispensáveis pra você pensar em colocar na mala e as dicas pra você levar, as dicas de viagem pra você que pretende passar a sua lua de mel aqui pelo Brasil, na nossa tão amada... Alagoas. Lembrando que eu e a Carol, você também ficou em hotel, a gente ficou em... Ah não, você ficou em AirBnB. Lembrando que a gente ficou em AirBnB, hotelzinho e tudo mais. Claro, não tem aquela infra que tem os resorts, porém, o que vai determinar aí pra você escolher, né? Além de gosto, além do que você e seu noivo, enfim, você e seu namorado preferirem, que é resort e tal, com a infra, hotelzinho, além do gosto, é o orçamento de vocês. O orçamento que eles destinaram para a lua de mel. Ah, e às vezes o perfil, né? Porque fazendo tanto passeio assim, colocar na balança se vale a pena pegar um resort, mas ficar saindo todos os dias, né? Exato. Que entra nas vantagens e desvantagens sobre resort. Claro, quando a gente fala de lua de mel, acho que todo mundo pensa em resort e tudo mais. Resort, gente, é super legal, mas a gente fica só no resort, você só fica lá. Então vai ficar em um resort em Maragogi. Você vai conhecer só Maragogi, vai ficar só lá em Maragogi. Vai curtir a infra do resort. Exato, que é maravilhosa, mas não vai sair dali. Exato. E vale o mesmo se vocês escolherem outras praias, que tem, aliás, tem diversos aí, né, de resort. Tem o Salinas, tem o Pratajibite, tem diversos. A gente vai, eu vou linkar aqui para vocês na descrição do vídeo. É, e é legal falar que a gente ficou em Maceió. Exato. Então a gente saía de Maceió e ia para Maragogi. Voltava. E Maceió é bem bacana porque você tem essa logística, não sei como que eu posso chamar, muito boa para ir para as outras praias. Ela fica bem ali no meio, digamos assim. Exato. Então é bem bacana. Que é uma das vantagens de ficar em hotelzinho e tal e não ficar em resort. Mas tem também a vantagem do resort, né, gente? Que é aquela super infra, piscina, luxo. Na verdade não tem regra, vai do perfil, né? Vai muito do perfil de vocês e o que vocês separaram para a tão esperada aí Lua de Mel. Então esse foi o nosso bate-papo com a nossa convidada querida, Carol, minha amiga. E se você tiver gostado desse bate-papo, escreva para mim aqui nos comentários. Me conte o que você achou, me conte o que você decidiu fazer de Lua de Mel. Afinal, quanto mais comentários, mais conteúdo eu consigo gravar para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Boa! Agora me chama para Geri. Me diga com a cara. Lá em Geri, por favor. Não tem medo. Esse final é legal. Geri.